Oi pessoal, Pualiz aqui. No vídeo de hoje vim apresentar para vocês esse apartamento, que é ótimo para aqueles que desejam aumentar a família ou precisam de mais espaço. 2 vagas de garagem e 4 dormitórios, sendo que 2 delas é uma suíte. Localizado no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul, a poucos metros da Avenida Goiás, do Hospital Beneficência Portuguesa, Hospital Albert Sabin e do Hospital Maria Braido e o Supermercado Pão de Açúcar, Está localizado em uma excelente região. E aí, gostou? Entra em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos para te atender. Beijinhos da Póliz!